Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, a gente vai dar início à aula de Aves, né, eu gosto muito da aula como se fosse um bate-papo, né, uma coisa muito sistemática, um bate-papo, mas pra isso, um bate-papo a gente precisa que as outras pessoas conversem também, né, então eu preciso que vocês tragam dúvidas, né, coisas que não compreenderam, exemplos do dia a dia de vocês, enfim, tudo que possa tornar a aula mais interativa. Então, assim, esse assunto de aves e mamíferos, a gente teve que primeiro abordar mais uma questão histórica, né, de origem e evolução, né, o que que veio antes das aves, o que que tinha antes, quem eram, assim, quem estava no cenário, né, antes dos mamíferos, o que que aconteceu que esses, como é que esses bichos apareceram, né, a partir de quem, né, por que que eles se diferenciaram tanto, tá, Então, assim, quando a gente fala de origem de ave e mamífero, a gente tem que ir pro mesozóico, tá, basicamente no começo do mesozóico. Então, se eu for fazer um paralelo ave e mamífero, o mamífero já aparece no início do mesozóico, tá, no triássico, e as aves já aparecem no meio do mesozóico, tá, no jurássico. A diferenciação que ocorreu nos, a linhagem ancestral dos mamíferos já começou a aparecer no final do paleozóico. Lembra, o paleozóico, o paleo é a mais antiga, o mesozóico é do meio, né, o senozóico é o mais recente. Então, no final do paleozóico, eu já tenho a linhagem ancestral se diferenciando em animais que são o que hoje a gente chama de mamífero, no início do triássico. E nas aves, essa discussão, ela se concentra mais no início do mesozóico, tá, realmente quando os mamíferos já estavam aparecendo. A gente vai começar a falar de ave, tá, depois falar de mamífero, mesmo que as aves tenham surgido um pouco depois. E à medida que a explicação vai conseguindo, vocês vão entender o porquê. Tá certo? Uma coisa vocês, quando fala de origem de mamífero, vocês têm que estudar um pouquinho sobre essa extinção do permiano triássico. Que foi, na verdade, a maior extinção que se tem notícia. Não é a extinção do cretáceo. A maior delas é do permiano triássico. O final do paleozóico, o início do melozóico. Essa aí tem um... Na verdade, as duas extinções, elas, tanto do permiano triássico quanto do cretáceo, elas têm um papel fundamental na história dos mamíferos. Mas quando a gente fala de aves, a gente tem que entender um pouco a história dos sinossauros, não aves. Então, quando a gente fala de dinossauro, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a figura do tiranossauro-rex, o brotossauro, aqueles dinossauros carnívoros, dinossauros herbívoros, de tamanho muito avantajado. Nada comparável ao que a gente possa imaginar de bicho vivo hoje em dia. Mas é um pouco, assim, distorcida da realidade. Por quê? Porque quando se fala de dinossauro, a gente tem que necessariamente incluir também as aves nesse grupo. Então, o nome dinossauro, apesar da origem que tem mais a ver com o nome lagarto, dinossauro quer dizer lagarto terrível, eles não são lagartos. Lagarto faz parte de outro grupo, muito mais distante. Talvez por conta do jeitão deles. Mas esse termo parece que coloca as aves um pouco, assim, de fora. E, de fato, esse termo foi criado muito tempo atrás, e de lá para cá muita coisa mudou, muita da teoria foi incorporada, a história de dinossauro. E a gente sabe que, na verdade, as aves também fazem parte do mesmo grupo. Então, eu posso dizer que dinossauro faz parte de um agrupamento natural, um grupo monofilético muito grande, que engloba tanto animais ou dinossauros não-aves, os chamados dinossauros reptilianos, quanto as aves. Esse termo réptil, na verdade, a gente usa muito entre aspas. Vocês vão ver com o divanito que réptil é um grupo, não é um grupo considerado monofilético. Quando eu falo dinossauro é um grupo monofilético, eu me referi a um ramo terminal, de uma ramificação dos dinossauros, dos reptílias. Mas quando eu pego o grupo como um todo, e parto do raciocínio de que as aves se diferenciaram dos répteis, e se diferenciaram tanto, adquirindo pena, capacidade de voar, perdendo dente, cauda, garra, enfim, se tornando mais leve, e adquirindo capacidade de voar, eles se diferenciaram morfologicamente tanto que a gente deu um nome diferente para eles. Mas é uma linhagem reptiliana. É um subgrupo dentro de uma linhagem. Dentro dos dinossauros, é uma parte dos dinossauros que se diferenciaram muito. Então, essa ideia de dinossauro está restrita a bichos reptilianos de tamanho muito avantajado, na verdade, não é. Porque a ave também é dinossauro. E quando as aves surgiram, existia dinossauro também do tamanho do que a gente conhece hoje como uma ave de tamanho razoável. Toma uma galinha um pouco maior. Existia também, não é só dinossauro muito grande. E as primeiras aves evoluíram de dinossauro terópoda de tamanho pequeno. Não era que nem esses filhos, esses filhos de espírita, os bichos muito grandes. Então, isso aí a gente tem que desmistificar. Inclusive, quando vocês estiverem dando aula para os alunos de vocês, na escola, vocês têm que dar uma noção já disso aí. Isso não é exclusividade de quem está fazendo com as biologias. Isso é fato. Então, a gente tem que entender todo esse contexto para entender a evolução das aves. O mamífero também é um subgrupo de répteis. Mas o outro grupo, mais antigo, que é o dinossauro. Desde o final do Permiano, isso é uma linhagem que já começava a se diferenciar. E aí, na aula de mamífero, a gente vai mostrar o que estava se diferenciando. Mas, de fato, o que a gente conhece como mamífero só aparece no registro pósseo, já no início do mesozóide. Então, assim, é um outro grupo também que se diferenciou demais, que adquiriu pelo, adquiriu uma dentição diferenciada, com canina, incisivo, molar, pré-molar. A inserção dos membros no corpo também se diferenciou. Deixou de ter aquela inserção lateral, que nem no jacaré, para ser uma inserção ventral. Deu uma possibilidade de adquirir uma velocidade maior, jalope maior, velocidade maior, típica dos carnívoros. Então, os mamíferos, eles também se diferenciaram, e eu posso dizer, com certeza, que é um subgrupo de répteis. E aí, assim, eu queria passar um raciocínio em vocês. Se eu perguntar assim, se répteis, se os répteis fazem parte de uma classe, se eles fazem parte de uma classe, por que eu não posso chamar, então, aves de classe aves e mamíferos de classe mamália? Por que que está errado? Por que que está errado eu considerar classe reptília, classe mamália, classe aves? com base nessa historinha que eu contei agora. Como é que vocês poderiam explicar? Porque aí eu tornaria... Porque aí eu tornaria... um grupo isolado de répteis, se aqueles estão relacionados. É, só repete aí, faz... Tornaria as aves... Um grupo isolado de répteis, mas eles estão relacionados. Ainda não... Ainda não é exatamente... Vamos dizer assim, que está indo pelo caminho certo, está indo pelo caminho certo, mas a gente precisa complementar mais um pouquinho. Aí eu perguntaria, por que que levaria a considerar ela como um grupo isolado? Pelo fato de ser classe, né, diferente, não é isso? Não é, Caio? Ficou mudo. Tá, vamos pegar o gancho, então, que o Caio falou. O que considera... Porque nesse caso, se eu considerar tudo como classe, é... Ele disse que as aves, pela interpretação, as aves seriam um grupo diferenciado, na verdade, não é um subgrupo. Então, é mais ou menos por aí, tá? Porque, olha só, vamos pensar em... Nível hierárquico, né? O que é um nível hierárquico? É uma categoria taxonômica, né? A qual um determinado animal... Se encaixa. Por exemplo, homo sapiens. Homo sapiens, o nível hierárquico aí é espécie. Homo sapiens. Se eu falo gênero homo, o nível hierárquico é... É gênero, né? Se eu digo que nós somos primatas, né, o... O nível hierárquico aí seria a ordem. Ordem primata, né? Ou primates. Seria o termo técnico. Nós somos mamíferos, então, o nível hierárquico aí seria a classe, classe mamália, né? Então, a classe mamália, classe reptilha e classe aves, pressupõe que eles estão no mesmo nível hierárquico. Né? Mas, como eu vou colocá-los no mesmo nível hierárquico, se a ave é um subgrupo de réptil? Porque é derivou dele. E mamália é um subgrupo de réptil também. Diferente, mas é. Ou seja, é derivou dele também. Então, se eu coloco no mesmo nível, como classe, eu pressuponho, como o Caio disse, que são coisas diferentes, onde, na verdade, não são. As aves estão dentro desse grupo. Os mamália estão também dentro desse grupo. E eles não são, vamos dizer assim, grupos totalmente não relacionados. Não é. É como se a palavra reptilha fizesse parte de um englobamento maior e aves estivessem dentro desse englobamento, dentro dessa bolsa, dessa bolha, chamada reptilha. E mamália também estivesse dentro. Ora, vocês podem me dizer assim, as serpentes são répteis. São bem diferentes dos lagartos, né? São bem diferentes das tartarugas também. Então, as cobras, elas perderam os membros tetrápodas. Elas são tetrápodas, mas elas perderam. Elas são porque elas descendem de ancestrais tetrápodas. Mas elas perderam as partes. Mas elas são bem diferentes desses répteis que eu falei aí. Vamos comparar com tartaruga. Muito diferente. Perder o pata, né? Adquirir uma locomoção serpente-forme, uma polô... pains com tartaruga. E aí 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 Oi, pessoal, cheguei E aí 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 linhagem delas. Tudo que a gente considera como exclusivo da linhagem do Esquelônia, a gente considera específico daquele grupo. A mesma coisa os mamalha, adquirir detição etodonte pelo glândula mamária, exclusividade deles, penas em aves, animais que não tem dente, enfim. Obrigado. 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 Bom, testando de novo. Feedback aí, pessoal. Estão escutando? Sim, pessoal. Tá. Algum probleminha aqui, que está desabilitando e vai ficar cheio de falha, né, essa gravação. Mas vamos continuar lá. Ainda bem que ele dá um bipzinho aqui pra mim. Então, assim, as linhagens elas vão se diferenciando, mesmo dentro do grupo reptília, elas se diferenciam. Equelônia tem um jeitão, serpentes tem outro jeitão, os lagartos têm outro jeitão. Então, se a gente for considerar esse mesmo raciocínio, a gente pode perceber que a ave se diferenciou demais. Demais. Se diferenciou demais que a gente teve que dar um nome diferente pra elas. não é? E isso gerou erro no passado. Onde foi feito esse sistema de classificação e foi colocado elas numa classe diferente. Na verdade, não é. Ela é um subgrupo. Foi colocado os mamíferos numa outra classe também. Na verdade, não é. Então, da década de 70 pra cá, com o advento da sistemática filogenética, esse raciocínio, ele foi sofrendo modificações, né? E aí, o termo clado foi melhor empregado pra caracterizar grupos que compartilham caracteres exclusivos, que é só deles. Então, mamália não tem só glândula mamária e pelo como caractere exclusivo. Tem um bocado de caractere anatômico. As aves também. Mas tudo que os répteis têm de exclusividade, as aves e os mamíferos também herdaram. Vê se o raciocínio pegou. O que está na base da evolução dos répteis foi herdado pelos seus descendentes, com modificações, né? Alguns grupos, todos os demais, todos os grupos terminais, eles têm seus caracteres exclusivos, tanto é que eles fazem parte de grupos diferentes. Mas não tem sentido eu chamar isso aqui de classe e chamar outros bichos que estão dentro dele de classe também. Se eles são subgrupos. Se fosse, eles teriam que estar em grupos separados. para eu considerar aves como uma classe, eu teria que considerar que aves não derivou de répteis, mas derivou de uma outra coisa. Seriam coisas separadas, mas não é, ela está dentro deles. Então, esse termo, na verdade, reptilha, ele é colocado no livro de vocês, entre aspas, porque ele não é um grupo monofilético, porque o nome reptilha exclui as aves e os mamíferos. exclui eles. Ninguém chama a ave de réptil, nem mamífero de réptil. Entendeu? Então, como exclui grupos que estão dentro deles, eu não posso chamar de monofilético. Entendeu? Mas os táxis terminais deles, de forma independente, podem constituir um grupo monofilético. Por exemplo, as serpentes, os quelônia, tem-se dúvida, acredito, até em relação a isso. Mas, por exemplo, as aves, elas só, elas formam um ramo terminal, mas junto com os dinossáurea terópoda, né, e um outro paletro de dinossauro, eles formam um agrupamento só, terminal, na ponta da filogenia, dá um grupo monofilético também. Então, dentro de um grupão que não é monofilético, eu tenho alguns grupos formativos, né, e a gente chama de clado, porque vem da cladística, que é uma escola biogenética. Essa ideia da cladística vem desde 70, né, foi um ornitólogo alemão que criou o método cladístico, aplicou para insetos, e o método é utilizado hoje para estudar a relação de plantas e de tudo, de plantas, de bactérias, de tudo. Entendeu? Diga lá, Caio. Professor, o conceito de grupo irmão também se encaixa nesse critério? De grupo o quê? Deu uma falhada? Grupos irmãos. Não, grupo irmão é um grupo monofilético adjacente a ele. Entendeu? É um grupo monofilético adjacente. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou ilustrar melhor quando eu mostrar os gráficos da filogenia. Se a gente pensar nas aves, as aves sozinhas, sozinha, como uma parte dos dinossauros, o grupo irmão das aves seria o dinossauro terópoda. Entendeu? Seria o dinossauro terópoda. Eu vou mostrar uma filogenia agora dos dinossauros que fica bem claro isso aí. Deixa eu projetar aqui para vocês. Aí seria o grupo irmão, né? vocês estão vendo aí, gente? tá, né? Tá projetado, né? Vou pegar uma imagem melhor. colocar a imagem maiorzinha um pouco. Eu gosto durante a aula assim do Google, tá? A gente tem uma liberdade maior de escolher várias fotos, e feitar, selecionando uma e me usando dentro da aula, tá? aqui também. Eu acho que é a do professor, ou então é a minha também, não quer ir, tá gravando aqui. Aqui também, Maior. Aqui também, Maior. Aqui também, Aqui também, Maior. Aqui também, Maior. Aqui também, não, aqui também. Aqui também, E aí E aí E aí Cá estou eu de novo A minha internet que está ruim, viu? Estão escutando? Sim, professor Eu vou ter que estar sempre Reconectando, tá gente? E perguntando para vocês também se está Tudo ok, tá? A minha internet está Não está legal Mas vamos lá, vamos continuar Que a gente tem que ter paciência, né? Vocês estão vendo essa filogenia aqui? Não, não está projetado, né? Espera aí Agora eu vou ter que estar aí Alô? De novo, estão escutando? Botei o celular aqui do lado Vamos ver lá de novo, né? Vamos ver de novo aqui se dá para Dá para compartilhar aqui Certo Então tá Estão olhando essa filogenia aqui, né? Sim Pronto, ó Onde é que Isso aqui, gente Isso aqui não é só dinossauro Isso aqui é uma filogenia de arcossauro Vocês estão conseguindo identificar aqui Um crocodilo Né? Um pterossauro Né? Esses bichos extintos aqui, ó Ó Né? Alguns vocês até confundem com dinossauro Lembra no desenho que aparece aquele bicho com as coisas nas costas? Tá? Mas o dinossauro está aqui, ó Isso aqui tudo é dinossauro Inclusive, ó As aves Então tem um desenho de três dinossauros aqui Dois aqui do grupo dos herbívoros E dois do grupo dos carnívoros Na verdade, um do grupo do carnívoro E um que se diferenciou Né? Que são as aves Então, dinossauro e reptiliano Eu tenho esse aqui Que são os carnívoros terópoda Como o grupo irmão das aves Tá? Então, o grupo irmão das aves Nessa filogenia É o grupo monofilético mais próximo O taxon terminal aqui Desses terópodos é um grupo monofilético Então, quando eu analiso especificamente aqui Esses dois níveis taxonômicos Esses dois clados Clado terópoda Clado aves Na verdade, tudo isso aqui faz parte dos terópoda Esses aqui são terópoda, não aves Tá? É como se eu chamasse isso aqui De dinossauro terópoda E aqui, dinossauro, saurópoda E saurópoda eram herbívoros Os terópoda eram carnívoros na base E se diferenciaram nas aves Com uma diversificação de dieta muito grande Eu tô preocupado Eu tô preocupado se eu ainda tô online Peraí Tô Tá certo Então, se perguntarem pra vocês Ah, então os pterossauria eram dinossauros? Não, olha a distância evolutiva deles aqui Eles eram contemporâneos Mas os pterossauros se originaram De bichos Numa linhagem muito mais antiga No tempo Lembra? Quanto mais pra baixo na filogenia É mais antigo No tempo Então, esse ancestral aqui É muito mais antigo do que esse aqui Porque esse aqui tá mais pra baixo Na filogenia O tempo vai indo pro passado Cada vez mais pra baixo Opa, agora acho que desconectou de novo Não, né? É pergunta Deixa eu ver aqui Não Tá Opa, Matheus, diga lá Quando eu estiver projetando Vocês podem habilitar o vídeo e perguntar, tá? Porque eu não vejo Por coincidência que eu vi agora, tá? Por isso que uma vez eu tava olhando mais notícias, né? Aí, lá no site falava, né? Ele quis explicar por que que aves podem ser consideradas dinossauros E os pterossauros não, né? No caso Então, no caso, tem a explicação, né? Isso Olha a distância, né? A distância evolutiva é grande É outro grupo Esses bichos aqui, tirando os crocodilhas, né? É claro que existem fósseis de crocodilos Assim como tem fósseis de asas Mas esses bichos aqui eram contemporâneos O que não tem aqui é a adaga dizendo que eles são extintos Isso era pra ter Então, assim, a gente tem que entender Que a origem do grupo Começa a partir Do ponto da dicotomia O ponto onde tá um ancestral Que bifurca duas linhagens Uma pra cada lado Então, a origem dos pterossauros Tá bem aqui, ó Nessa bifurcação Desse ancestral aqui Onde tem uma linhagem indo pro pterossauro E a outra indo pros Dinossauro Tá? Pros dinossauro Olha, essa filogenia aqui Essa filogenia aqui Ah, não, tá certo É... Aqui estão os ornitiscas, tá? Dinossauro, na verdade, é tudo isso aqui, ó Tá? Confundi Esses ornitiscas aqui Esses ornitiscas aqui Eu vou só ratificar, tá? Eles fazem parte dos... De um grupo Esses ornitiscas aqui Eles se diferenciam dos ornitiscas Pela cintura escapular A cintura escapular desses bichos aqui É totalmente diferente da cintura escapular Desses outros bichos aqui Tá certo? Aqui eu tenho, então, os ornitiscas Aqui eu tenho os... Os ornitiscas Tá? Então, do grupo dos ornitiscas O grupo irmão mais próximo Ou melhor, o grupo irmão das aves É o grupo monofilético mais próximo É o grupo dos terópoda não-aves Tá certo? Carnívoros Se eu perguntar assim, olha Quem é o grupo irmão de saurópoda? Aí vocês vão dizer que é o... Pró-saurópoda Tá? Ele dizia assim, ó Então, nessa filogenia Que é o grupo irmão de pterossáurea Eu tenho que descer na base Ver quem é o ancestral E pra que lado que pifurcou Lado contrário dos pterossáurea Pro lado contrário, então Foram os dinossauros Então, o dinossauro é o grupo irmão de pterossáurea Essa filogenia tá simplificada, tá gente? Bem simplificada Se a gente pegar uma filogenia Mais robusta Vão ter vários outros aqui Extintos Entre os pterossáureos e os dinossauros, tá? Então a gente tem que analisar sempre a Filogenia apresentada Tá ok? Essa cintura escapular aqui Do Saurísquia Ela é uma cintura escapular típica de lagarto Tá? Daí o nome Saurísquia Tá certo? Tirar essa projeção aqui Então Observa aí Na filogenia Que você consegue identificar a ave Como um ramo terminal Tá? Elas fazem parte dos dinossauros Mas fazem parte dos Arcosauros Que aí inclui também os Crocodilha Inclui também os pterossauros E vários outros Répteis Não dinossauros Tá? Então lembra Eu posso ter uma filogenia Muito mais detalhada do que aquela Então O que vocês têm que ter em mente É que Arcosauria é um grupo Maior Dinossauro é um grupo menor E ave é um subgrupo Dinossauro É como se fosse um Um Uma boneca russa Uma boneca dentro da outra Entendeu? Nesse caso aqui Eu teria um subgrupo Se perguntar hoje Hoje Incluindo grupos Vivos Não extintos Perguntar-se assim Quem é o grupo irmão das aves? Considerando os bichos Não extintos Qual seria? Os crocodiles Os crocodilhas Então só sobrou De arcoa saúria Crocodilha E aves Aí vocês vão ver com o Givanildo Quem são os crocodilhas? São os jacarés Os crocodilos E os gaviais A gente tem no Brasil A gente tem no Brasil Jacaré Crocodilha Tem na Flórida Tem na África do Sul Na Austrália Gavial tem na Índia Vai explicar com mais detalhe A área dele Mas os crocodilha É um termo técnico Crocodilo É um nome vulgar De uma parte dos crocodilha Não vão confundir as duas coisas Então moçada Se eu mostrar uma foto dessa Bem aqui pra vocês Projetar bem aqui Mostrar uma foto Antes de eu mostrar a foto Eu vou fazer a pergunta Quem veio primeiro A pena Quem surgiu primeiro A pena Ou as aves O pessoal me pergunta Quem que surgiu primeiro O ovo ou a galinha Quem que surgiu primeiro O ovo ou a galinha O ovo O ovo Por quê? Porque antes Outros grupos Já botavam o ovo A ovo e paridade Já existia Muito antes Das galinhas evoluírem E aí Quem surgiu primeiro A pena Ou o voo Ou as aves Melhor especificando Será que As primeiras aves Não tinham penas A pena surgiu depois Ou pena surgiu antes dela Em bichos que não eram aves Complicado né Como é que eu vou imaginar Que existiram Bichos que não eram aves E que tinham pena Ou como é que eu vou imaginar Que existiram aves Que não tinham penas Então o que que veio primeiro Se a gente olhar Uma árvore Filogenética Eu acho que dá De saber né Professor Ó Mostrar Nesse caso aqui A árvore Ela Ela te dá sinais disso né Mas ela não mostra Nenhum outro bicho Emplumado Mas os outros bichos Emplumados Eles estão aqui também Nem todos os terópoda Não aves tinham pena Mas alguns tinham Na verdade A pena Estava presente No ancestral Se eu tenho uma característica Que está presente Em bichos que não são aves E são terópodos Então presente em aves Terópodos também Lembra que terópoda É um termo que se refere A isso tudo Então pressupõe Que essa característica Foi herdada É mais econômico Que eu pensar Que uma característica Foi herdada Em grupos próximos Do que eu achar Que ela evoluiu De forma independente Pô A probabilidade De uma pena surgir Em Dois animais Que não tem relação De parentesco Nenhum Próximo Ou seja Que nenhum ancestral Deles tinha pena É muito complicado É muito complicado Né É como se eu Dissesse assim Olha Se aqui tem bicho Que voa Tá Vocês estão vendo A projeção Então né Sim Então se aqui Tivesse bicho Que voasse E aqui tivesse Bicho que voasse Vocês iam Intuitivamente pensar Ora O voo foi herdado Desse bicho aqui Ancestral Mas olha só Nessa filogenia O voo está presente Aqui E está presente Aqui ó Vocês acham Que é razoável Oi Então quer dizer Que o voo evoluiu Independentemente No caso Independentemente Por que a gente Chega a essa conclusão Porque ele aparece Já nos Estero 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 Na verdade A gente chega A conclusão Que foi independente Ou seja Está aqui Estero 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 Porque não está presente Nem aqui Nem aqui Nem aqui Nem aqui Nem aqui Ora Se o ancestral Entre Pisterasauro E aves Que está bem aqui Tivesse a capacidade De voar Eu teria que partir Do pressuposto Que essa característica Permaneceu Em Pterasauro Foi perdida aqui Foi perdida aqui Ou seja Ela sumiu aqui E de alguma forma Ela permaneceu Em ave É como se ela Na verdade Não tivesse sumido aqui Ao longo desses ancestrais Aqui ó Ela sumiu aqui E depois Ela tivesse sumido Uma, duas, três vezes Mas tivesse permanecido Nos ancestrais Só vai sendo herdado De um lado Então a gente vai Pelo caminho mais econômico Né Em termos de raciocínio E dizer Ora É muito pouco provável Que uma característica Como essa Tenha Esteja tido presente Nesse ancestral aqui E tem assumido Várias vezes Aqui ó É a mesma coisa A endotermia Quando eu Vou mostrar Outras filogenias Mais na frente Vocês vão ver Que a endotermia Tá aqui em ave Mas não tá presente Nenhum desses Nenhum desses Nenhum desses Mas tem uma outra Ramificação Mais basal Mais lá embaixo Muito longe Muito mais distante Muito mais distante Do que Pterossauri Aves Que é onde Mamalha Tá aparecendo E mamalha É endotérmico Como é que eu vou Pensar que a endotermia Estava presente No ancestral Lá na caixa prego Entre aves E mamíferos Assim Que tem Ancestral Tem Mas tá lá na caixa prego Lá no Passado Cafundó do Judo Entendeu É Todo e Qualquer animal Tem ancestral em comum Qualquer ancestral Pode tá lá No começo da história Pode tá no meio Pode tá mais recente Entendeu Então Pensar que a endotermia Tava presente Nesse ancestral E foi perdida 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 Mas foi mantendo Em uma outra Ramificação Até chegar em ave É pouco provável Então essa característica Foi por Convergência Mas a pena não Você não encontra pena Em nenhum outro grupo Que não seja Terópoda Até hoje Não encontraram Pena Em nenhum outro Arcoa saúria Não terópoda Né E Nem esquamata Nem mamália Amfibia Nada Ninguém tem Ninguém tem Né Só que O que é interessante Pra gente aqui É pensar que Pena tava presente Em animais que não voavam Aí é que é o grande lance Ora Vou botar uma foto Aqui então Vamos botar aqui Terópoda Um Extinto Com penas Terópoda com TH Vamos pegar Vamos pegar uns Assim É Isso aqui É Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E é o chamado Ero Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto